Oiii! Oiii! É um dia divertido! Sim! Vamos! Hello? What? Uhu! Olá! Well, thank you very much! Hey! Hello? 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 Hehehehe! Yeah! Oh, could you please? Come on! Wow! Wow! Yeah! Wow! 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 Se inscreva no canal. 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 Hello. Okay. 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 Estamos voando! Legal! Legal! Eis? Eis! Jajaja! Cafe! Jajaja! A. B. 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 ee? B. B. A. B. 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 A. B. Tchau, Lago Goodbye